O fogo vem com muita força e vem queimando toda a vegetação que tem aqui atrás. Nisso, o fogo chega muito próximo às casas. Vê a fumaça, ela tá subindo, nunca se sabe quem botou o fogo. Alguém vai lá e coloca fogo. Aí pegou assim na nossa cerca que a gente tinha, que era de madeira, e queimou a nossa cerca todinha. E o fogo veio vindo mais, né? Nunca mais os animais voltaram, né? Macacos, que tinham também, nunca mais apareceu, nem caprivaros, nem nenhum tipo de animal não apareceu mais. O fogo. O fogo que nos aquece ilumina. O fogo que destrói e que mata. Muitas pessoas já presenciaram o uso do fogo em algumas situações, principalmente no verão amazônico, que são os meses mais secos. Em muitos casos, o fogo é utilizado como forma de limpeza de lixo, mesmo alguns entrevistados alegando ser uma forma perigosa e muito arriscada de se manter limpo seu quintal. Como se não bastasse a perda que o uso indiscriminado do fogo causa, ele ainda traz problemas respiratórios para todos nós, levando assim pessoas a procurarem hospitais em meio a uma pandemia de Covid-19 e reclusão social. Então, a responsabilidade da qualidade do ar que respiramos é de todos nós. Ao invés de queimar, prefiro o descarte correto do lixo doméstico. Recomendamos que, para sua segurança e sua saúde, mantenha sempre os seus quintais limpos, sendo ele baldio ou não. Para assim, uma futura possível queimada possa não se alastrar e causar um grande incêndio, ou até mesmo uma multa diretamente do governo. Não deixe que o ar que respiramos vire fumaça. Estamos vivendo em um momento muito complicado de pandemia mundial. E mais do que nunca, precisamos cuidar um dos outros. E você pode fazer isso da sua casa. Da minha casa para a sua casa. Da minha casa para a sua casa. Da minha casa para a sua casa. Da minha casa. Da minha casa. Legenda Adriana Zanotto